A roupa de treino e fiquei no espelho, fazendo movimentos para me ver com a camisa da seleção, para acreditar que eu estava vivendo esse momento, esse sonho de qualquer brasileiro. A roupa de treino e fiquei no espelho. A roupa de treino e fiquei no espelho. Eles jogam o que se chama ginga, o que se chama gingado. O gingado é a maneira que você tem balanço, você tem movimento. O futebol é resultado, o futebol brasileiro é resultado dessa mistura, desse ritmo, dessa dança. Improvisação e criatividade. Eu sabia, com a marcação daquele gol, a alegria que eu estava dando naquele momento para 100 milhões de brasileiros. A roupa de treino e fiquei no espelho. É um legado, é uma história que está além dos jogadores jovens que estão jogando agora. O jeito brasileiro de ser é a nossa mágica e é a mágica que as pessoas veem na gente também. O que é a nossa mágica?